Bem, eu vou falar agora com o Evandro Boarito, ele que é diretor de eventos da ABBA, Associação Batataense de Antigo Mobilismo. Por quê? A San Genaro já está chegando e é claro, não há San Genaro sem exposição aí dos carros antigos, né Evandro? É verdade, né? Mais um ano que a festa de San Genaro convida a ABBA para ajudar na organização desse evento e aí a gente está com essa parceria, né? Vai ser no dia 8, né? No primeiro final de semana, nos outros anos tem sido no segundo final de semana e para não confrontar com outros eventos de carro antigo a gente decidiu antecipar, então vai ser nesse primeiro final de semana, no dia 8. Bom, a gente está sabendo, você falou aqui agora para a gente, que vai mudar esse ano. Ano passado a exposição foi lá dentro do recinto e esse ano vai ser aqui do lado externo. Isso, nós preferimos fazer aqui do lado externo por causa de sombra, né? O ano passado nossos associados e as pessoas que admiram o carro antigo, eles ficaram lá e a exposição ao sol foi muito grande, né? E a gente sabe também por conta da San Genaro que colocar barraca para todos esses lugares ficaria muito difícil, né? Porque a nossa expectativa é de aproximadamente 200 carros, que foi o que o ano passado aconteceu. Então a gente fez a sugestão de trazer aqui para fora, né? No estacionamento do lado de fora, onde tem as árvores, que vai poder acomodar melhor os nossos associados e as pessoas que vêm da região também para participar desse encontro. E é necessário, né? Que tenha um local um pouco mais aprazível, afinal de contas o dono do carro não quer deixar o carro sozinho, quer ficar do lado dele, pegar um solão fica complicado. É verdade, né? Às vezes a gente deixa até a esposa no sol, né? Mas a gente, o carro, a gente prefere ficar do lado, ficar mais próximo, né? Porque a gente interage, né? As pessoas vêm perguntar daquele carro, daquele modelo, às vezes quer chegar mais perto, às vezes quer entrar para fazer foto. E nós, como apaixonados por carro antigo, a gente também fica cativado, né? Então a gente acaba ficando do lado. E com a sombra, isso vai proporcionar uma melhor distração, uma melhor diversão para todo mundo que vai vir. para esse encontro aí. Bom, Evandro, para fazer parte da aba, né? Quais são os critérios para aquela pessoa que não é associada, tem esse interesse? A aba, ela tem o estatuto dela próprio, tá? Ela não segue uma regra geral. Então, primeiramente, você precisa ser um apaixonado por carro, né? Ter um carro antigo, né? Para que você consiga ser convidado por outro associado para fazer parte da associação. Muito legal. Bom, então, esse ano vai ser diferente. O encontro de antigo mobilismo será no primeiro final de semana. Em que dia? No dia 8, a partir das 9 horas, tá? Nós vamos estar aqui ajudando na organização, que esse não é um evento da aba. É um evento da San Genaro, onde a aba ajuda na organização do evento, né? O nosso evento é no mês de março, próximo do aniversário de Batataes. E aquelas pessoas que quiserem expor o seu carro? As pessoas que quiserem expor os seus carros, nós vamos estar com uma barraca de inscrição, onde as pessoas vão ser recepcionadas com café da manhã, né? As pessoas que, principalmente, vêm de fora, né? Que esse café da manhã não é um café da manhã que a gente expõe para que todos da cidade venham. Que a maioria dessas pessoas que vêm, vem da região. E, às vezes, acorda muito cedo e não dá tempo. Então, a gente fornece esse café da manhã, né? Para essas pessoas, eles vão ganhar um troféu de participação, ganham um kit de participação, que é o troféu, o adesivo, a sacolinha, né? E, durante o dia todo, a gente fica trocando informações, conversando sobre o antigo mobilismo, né? As pessoas que queiram conhecer também um pouco mais da ABBA. Essa ABBA também é uma associação hoje que nós temos, conseguimos, junto à Câmara Municipal, o dia do antigo mobilismo em Batataes, né? Temos já o título também de utilidade pública. Então, a gente está aí à disposição para ajudar a sociedade, neste momento, ajudar a Festa de São Gennaro. Legal. Bom, geralmente, vocês escolhem uma pessoa para ser homenageado. Vocês já definiram? É uma surpresa? Como é que é? É, nós, toda vez, a gente sempre escolhe, né? Já existe um nome, já. E aí, a gente prefere, no dia aí, estar mostrando para vocês o nome, que não é necessariamente um associado. É uma pessoa, né? Que é ligada ao carro antigo, aquela pessoa que foi o fulineiro, mecânico. E a gente escolhe essa pessoa e, no dia, ela vai ser homenageada com o troféu da Deusdete. Eu esqueci o nome completo, mas depois o pessoal da diretoria me ajuda o nome completo do troféu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto